Bom dia! Hoje sem café. Hoje vai ser com leite e chocolate. Afinal de contas, quando você vai tomar café um dia, você pode variar, pode ter vontade de experimentar outra coisa, de beber outra coisa. Eu estava com vontade de tomar chocolate quente. De vez em quando é muito bom. Vamos começando nossa quinta-feira, dia 23 de abril. Não perca a data, não perca o dia da semana, nem do mês, nem do ano. Continuamos em 2020. Aparentemente, o ano que terminou antes de começar. Por falar nisso, quero começar o nosso programa enfatizando a minha visão. Aquilo que foi plantado começa a ser colhido. Não no sentido positivo, mas no sentido negativo. E vou explicar como eu justifico esse meu ponto de vista. Não sou justiceiro social. Esse é um papel que hoje é desempenhado com muita maestria pela mídia. Que é talvez um dos seus maiores equívocos. Na medida em que os jornalistas não mais apenas querem informar, como querem dizer o que pensam, não o fato em si, querem formar um juízo de valor, querem determinar uma sentença e executar a sentença. Como eu sempre enfatizo, via de regra o linchamento moral de desafetos. O que acontece é o seguinte, ontem pipocou nos noticiários e em redes sociais, que é o noticiário que eu acho mais vivo, mais intenso. Ah, mas tem muita notícia mentirosa. Rapaz, então você não olha jornal cotidiano, então você não lê revista, porque o que mais tem é mentira. Eu acredito que as redes sociais têm uma dinâmica e uma busca da verdade muito maior do que os meios de comunicação. É a minha opinião. Pois bem, vocês ouviram falar do líder do PCC, que rencou, rasgou, dilacerou a tornozeleira eletrônica e se mandou a lacria. É esperado. Eu não sei se você já leu um livro muito famoso nos anos 70, que era do Henri Charriere, Papillon, com biquinho e tudo, que era o título dele em francês. E lá nesse livro tem uma parte, o filme é uma droga, mas o livro é genial. É bom de se ler. Para você entender um pouco da alma humana também. E aí, lá no livro tem uma parte que ele diz que o que mantém a sanidade mental de um preso é o seu apego ao sonho de fugir da prisão, de buscar a liberdade. E é isso. O ativismo judicial, que é pernicioso, leva alguém a acreditar que um sujeito que estava trancafiado em presídio de segurança máxima e tudo mais, e que vai tentar fugir de todas as formas, que seus comparsas vão gastar milhões e milhões na tentativa de soltá-lo. Esse sujeito, uma vez fora da cadeia, uma vez livre por conta do ativismo judicial, esse cara vai se contentar a ficar em prisão domiciliar. Peraí! Quer rir da minha cara? Rir, mas... Vai devagar. Tem um limite até para ridicularizar as pessoas. E aconteceu de um líder, lá do PCC, lá do Paraná, que tinha a tornozeleira, e isso vai acontecer com muitos. Eu, inclusive, me pergunto quantos desses que foram postos em liberdade por conta do coronavírus, do fírus chinês, quantos desses voltarão para o presídio? Enquanto isso, eles estão aprontando por aí, assaltando, matando, estuprando, fazendo toda sorte de barbaridades que é do perfil deles. Aí, lógico que tem os advogados, que sempre ganham dinheiro, e eles não precisam explicar a origem do dinheiro. Eles não precisam perguntar para o delinquente que eles defendem de onde veio esse dinheiro, que é um dos absurdos, realmente, que a gente vive no Brasil. E os advogados ganham muito dinheiro, e, nas petições auriculares, acabam conseguindo soltar um monte de criminosos. já li aqui matérias, exatamente apontando para essa questão dos crimes cometidos por egressos beneficiados por ações humanitárias de juízes bonzinhos, que não poderiam deixar que eles ficassem lá no presídio. Ué, mas lá eles não estão isolados? Lá não facilitaria exatamente eles não pegarem vírus? Muitas historinhas aí. E, além da ação dos advogados, você tem o ativismo judiciário, principalmente em primeiras instâncias. Mas nem sempre isso acontece. Ontem, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou um pedido de liberdade ao narcotraficante Gerson Palermo. O Anjinho, ele é condenado a mais de 100 anos de reclusão por crimes, roubo, tráfico de drogas e tudo mais. É complicado, é um momento delicado. Mas, observem, eles soltam os bandidos pela ameaça, pelo risco de contraírem o vírus chinês. E, no entanto, prendem os cidadãos de bem que querem trabalhar, que querem produzir, que querem abrir seus negócios. Vocês conseguem entender a insanidade da cabeça dessas pessoas? E outra questão que eu me pergunto. Esse povo que foi posto em liberdade por conta do coronavírus, esse povo vai continuar recebendo auxílio-reclusão? Porque o auxílio-reclusão é muito maior do que o auxílio emergencial. São esses absurdos, são essas barbaridades que a gente precisa começar a pesar. Peraí, o auxílio-reclusão é maior do que o auxílio-emergencial para quem é trabalhador. Realmente, Bolsonaro, o desafio de colocar esse país em ordem nos eixos de novo é muito grande. É muito denso, intenso e é muito assustador. Realmente, o que fizeram com o Brasil nos últimos anos é um absurdo, é uma irresponsabilidade, é uma leviandade, é uma verdadeira insanidade. por isso que congressistas, por isso o pessoal da mídia, por isso o pessoal do judiciário, odeia tanto o Bolsonaro. Porque ele, a exemplo de nós brasileiros, ele quer um Brasil honesto, decente e voltado para quem trabalha, não para quem atrapalha. Vamos embora, vamos agora, é complicado, eu sei. Olha aí, vamos para um recado, eu quero mandar um abraço muito especial para a dona Leda, lá de Goiânia. Veja, ela tem 89 anos, foi professora de matemática, é muito conhecida em Goiânia, ela gosta de ler biografias, principalmente do Churchill, e a dona Leda, a professora Leda, acompanha o programa da gente todos os dias. Um beijo carinhoso, professora, e muito obrigado pela sua audiência, por sua companhia, por seu apoio. Muito obrigado mesmo. Um abraço. A gente vai se conversando por aqui, que é o mecanismo de conversação que a gente mais usa, mais tem. Entre os nossos lembretes, todas as energias voltadas para o objetivo de chegarmos a 100 mil ontem, ultrapassamos o patamar de 81 mil inscritos, lembrando que isso foi conquistado sem termos gasto nem um centavo com impulsionamento ao compartilhamento. Só com a parceria com vocês. essa parceria com vocês que eu vejo de modo muito positivo se fortalecer no Apoia-se. O Apoia-se talvez seja uma alternativa que as pessoas possam usar, porque pode ser 5, 10, 15, 20, 50, a 1 milhão por mês. Você vai lá, coloca no seu cartão de crédito e automaticamente todo mês você estará ajudando a manter esse canal. também quero agradecer as pessoas que participam do Superchat e já vou dar um teaser, uma palinha. Vem uma novidade aí para quem sofre de insônia. Estamos elaborando uma proposta que deve ser colocada em prática nos próximos dias. Vamos para as notícias? Portanto, a alternativa do Superchat está disponível. Se você quiser participar, é muito bem-vinda a sua participação, a sua colaboração. Leite quente com chocolate, como dizem lá na Serra Gaúcha. O presidente russo Vladimir Putin, também conhecido como o dono da Rússia, pode até dizer que a situação está sob controle. Total, como ele gosta. Mas o número de infecções na Rússia continua a crescer. Ontem, foram registradas 456 mortes na Rússia e 52.763 novos casos. Embora o surto inicialmente parecesse mais fraco do que na maioria dos países, o número de novas infecções diárias aumentou acentuadamente desde o início do mês. E olha que as autoridades russas esperam um pico para maio, para o final de maio. Vocês lembram aquele presidente lá, o francês, que é casado com a mulher bonita? Pois é. O Emmanuel Macron diz que não é hora de abrir uma investigação sobre a atitude da OMS frente à epidemia do vírus. Ele é um puxa-saco permanente e foi uma resposta que ele deu ao primeiro-ministro australiano Scott Morrison que quer a abertura de uma apuração sobre a conduta da OMS ao tratar da pandemia. O Macron, bajulador, filha da mãe. Calote anunciado, governo argentino não pagou ontem o vencimento de 503 milhões de dólares de títulos públicos abrindo assim um período de 30 dias para o país entrar formalmente em moratória. No caso, moratória total da dívida. Argentino, caloteira redundância. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Berna apresentou ontem uma vacina contra o novo vírus chinês que tem chance de ficar pronta no próximo mês de outubro. Na verdade, os especialistas mesmo apontam que haverá muitas vacinas e que destas algumas serão as mais utilizadas. A corrida é por dinheiro, não é pela saúde, não. O ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio afirmou ontem que uma medida provisória do governo vai garantir pelo menos 5 bilhões de créditos emergenciais para as empresas do setor de turismo, incluindo os micros e pequenos negócios. Os recursos vão reforçar o Fundo Geral do Turismo com a abertura de novas linhas de empréstimo. Por falar em notícias, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, anunciou ontem um novo plano de investimentos do governo federal batizado de ProBrasil. As linhas gerais ainda estão sendo definidas, mas é uma ideia de virar a página desse problema todo. O TSE decidiu em reunião ontem suspender o cancelamento de 2,5 milhões de títulos eleitores que não compareceram ao processo de revisão biométrica. A suspensão ocorreu devido ao vírus chinês. Com a medida, os eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. O número de brasileiros que estavam retidos no exterior e conseguiram retornar ao Brasil já passa de 16 mil. ontem chegaram chegou um grupo de 162 brasileiros oriundos dos Emirados Árabes Unidos da França e da Bolívia. E aquele povo que ia fugir para os paraíso esquerdistas não vai não, hein? É uma boa. Dá para aproveitar já que o avião rolar para buscar atrás eles de volta. Vamos para as manchetes? Correio do Povo de Porto Alegre Governo Federal lança programa ProBrasil para reativar a economia. Gazeta do Sul Rio Grande do Sul tem 639 pacientes curados de Covid-19 e ao todo 28 mortes. Jornal NH dentro da pauta positiva o índice de recuperação no Rio Grande do Sul é maior do que no restante do país. Notícias do dia pouco de Florianópolis pouco movimento e muito otimismo no comércio de Blumenau Gazeta do Povo China o país onde cometer crimes contra o Ocidente vale a pena. A visão a imagem que as pessoas terão da China daqui por diante será bem diferente. Inclusive esse revés está fazendo com que o PCC não o primeiro comando da capital aliado do PT mas o PCC Partido Comunista Chinês também aliado ao PT ele está repensando na nova rota das cenas que é a seda que era um projeto de expansão violento quase para comprar o mundo todo. Folha de Londrina arrecadação do município cai quase 5 milhões em março e vai cair mais. Diário dos Campos shoppings de Ponta Grossa poderão reabrir nesta quinta igrejas e academias precisam apresentar plano de funcionamento. Jornal do Comércio lá do Recife coronavírus aperta os cofres do governo de Pernambuco e já ameaça salários. Vamos abrir o comércio logo, logo. É muita balela e muito oportunismo. E diga-se passagem muito dos dinheiros que o Rodrigo Maia está contingenciando querendo fazer verbas não vão esses recursos não vão chegar a tempo de amainar a crise do vírus chinês mas serão usados politicamente pelos prefeitos para bancar de suas campanhas. Lá vem como é que está sendo já chamado o Covidão. O Fluminense expectativa do industrial Fluminense para os próximos meses é a pior em 10 anos revela a Firjan que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. A Firjan deve estar muito feliz com o Witzel. Folha Vitória comércio fechado falências do Espírito Santo aumentam 7% em um ano. Espera para ver. Espera. Jornal Extra de Alagoas deputado Marques Beltrão é denunciado por crimes de corrupção e fraude. Esse anjinho o Marques Beltrão foi ministro do Turismo no governo do Temer e a frente parlamentar pró-turismo queria que essa figura aqui tem 17 que responde a 17 ações por improbidade corrupção fraude e outras maravilhas fosse de novo ministro do Turismo. É um absurdo o que as frentes parlamentares querem alguém que seja igual a eles. Ele foi prefeito de Cururipe lá em Alagoas em 2004 e reeleito em 2008 e em 2000 e aí vocês tem uma ideia de o que que é a bizarrice das prefeituras do interior. Tribuna do Norte de Natal socorro aos estados pode ficar condicionado ao congelamento de salários. Olha justo. barulhinho chuva não é torneira como alguém falou ah você deixou a torneira aberta quem deixou a torneira aberta com as graças de Deus foi São Pedro eu aprendi assim. Correio da Paraíba desembargador nega a suspensão de arrecadação de impostos estaduais é muito fácil para um desembargador falar isso ele está lá sentado no ar-condicionado ele é bem gordão não é chonchulo oh não 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 o meu governador precisa continuar atendo o dinheiro dos impostos. O liberal de Belém arquidiocese de Belém desmente boatos sobre cancelamento do sírio 2020 lembrando que o sírio é realizado geralmente no dia 11 de outubro a organização pretende inclusive apresentar o cartaz do sírio desse ano em maio se até agosto por aí não tiver nenhuma melhora neste quadro nesta pandemia aí a diretoria da festa de Nazaré vai reavaliar se a festa acontece mesmo mas neste momento ela está mantida. A região em Itabuna casos atingem só 1% mas crise afeta 80% a conta é terrível tribuna da Bahia deputado cita um exército e ataca o maio e governadores cruzeiro do sul de Sorocaba hospital de campanha não tem data para funcionar sem comentários né vamos ser franco né vai ter hospital de campanha que não vai ficar pronto só vão fazer as fotos na prestação de contas mas esse hospital funcionou funcionou daqui a foto tem até vídeo a tribuna de santos deputados do PSL protocolo impeachment do governador João Dória isso é um crápulo esse dão correio popular de campinas óticas reabrem marcando início da flexibilização o Brasil todo está flexibilizado agora todo mundo agora quer tirar ah fui eu fui eu não primeiro a dizer assim tem que reabrir foi o Bolsonaro fora disso um mando um bando de oportunistas que vão na onda ah não mas eu esperei mais um dia e meio eu esperei mais 15 minutos o Bolsonaro falou pra abrir as 8 eu como sou da resistência abri as 8 e 5 é pro raio que eu se parte ai 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 Diário do Nordeste reabertura econômica sem prazo no Ceará governo de esquerda é isso Campo Grande News mesmo com 30% do movimento o comércio ainda acredita no dia das mães atual Amazonas profissionais cantam campeão para pacientes que receberam alta em Itacoatiara aos poucos ali a coisa começa a clarear um pouco o estado Maranhão escolas particulares debate em estratégias para retomar aulas estado de Minas ó sobre o estado de Minas antes de falar a manchete teve governadores que entraram com a estatura nesse episódio e estão saindo pitocos anões estão saindo seres rastejantes Dória o Moisés em Santa Catarina Witzel a ratatulha da esquerda lá do Nordeste todo talvez o caso mais aterrador seja o do governador do Piauí enfim alguns no entanto sairão fortalecidos por suas ações e por sua coragem o Zema é um deles prestem bem atenção outro que com erros e acertos atrapalhados e outras coisas vai sair bem é o Leite lá do Rio Grande do Sul prepare-se ele inclusive deve ser o nome que uma ala do PSDB vai usar em 2022 contra os projetos eleitorais do Dória então vamos lá no estado de Minas governo de Minas detalha plano de reabertura parcial do comércio protocolo para a liberação das atividades econômicas será entregue aos municípios nas próximas semanas cidades terão autonomia para definir o funcionamento dos estabelecimentos Diário do Rio Doce Minas Gerais possui a quinta menor taxa de mortalidade por coronavírus no país na tribuna de Minas meus amigos juiz foranos eu tenho que anotar o nome de vocês porque na idade que eu estou eu se esqueço não adianta eu tenho que anotar então mandar um abraço mas ao pessoal do juiz de fora que está sempre aqui na nossa acompanhando o Na Hora do Café casos confirmados de covid em juiz de fora chegam a 113 Folha da Manhã de Passos protesto interrompe sessão na Câmara o pessoal estava do lado de fora estavam reclamando eram os donos de estabelecimentos comerciais na rua João Teixeira de Mendes eles não querem abrir eles querem apenas que tenha mão dupla na via isso é uma coisa dinâmica são coisas que a gente em outras cidades nem fica imaginando Diário de Uberlândia prefeito veta parcialmente lei do uso obrigatório de máscaras em Uberlândia veto tira punição em caso de descumprimento que estabelecimentos terão que disponibilizar item a funcionários e proibir entrada de clientes sem ele redes sociais jornal da cidade online ator da Globo sugere a morte de Bolsonaro e desfere ataques contra cristãos eu tive que ler a matéria na verdade eu sempre leio as matérias mas essa eu tive que ler porque como eu não olho novela e não sei eu não sei nem quem é um tal de Tuca Andrade mas ele tem cara de imbecil certo tem cara de chincheiro então eu não sei mas ele sugeriu aí a morte do Bolsonaro o de Brasília e NEP formaliza adiamento do Enem digital para 22 e 29 de novembro misto Brasília GDF deve antecipar retorno das aulas pelo ensino médio na verdade o enganês fica ali vai pra lá pra cá quer agradar o presidente da república quer agradar os sindicatos professores quer agradar todo mundo mas governar que é bom nada uma passada nos jornais pelo mundo eu país de Montevideo especialista diz que a sociedade do metro e meio chegou para ficar por um largo período o metro e meio é o distanciamento social que está sendo defendido impacto o mergulho do Chile impacto do covid-19 no setor aéreo coloca em xeque a estratégia de ampliação do número de aeroportos já pensou se aumentasse o número de ferrovias isso é um barato eu sou um defensor ardente incomensurável permanente do transporte de passageiros por trem é um barato você viajar de trem porque você vê a paisagem e já existem alternativas de trens de alta velocidade não precisa ser de 800 quilômetros por hora basta ser de 200 que já dá um um bom andamento um bom ritmo e você vê a paisagem é tão bom isso eu tenho memórias tão legais de viagem de trem que eu fiz com meus pais lá por 1966 67 Andino do Peru Peru tem 530 mortos e 19.250 casos confirmados com 7.207 tendo alta médica eles usam várias nomenclaturas fica difícil a gente se localizar tentar comparar um é alta médica outro é recuperado outro é sarado Deutsche Well pandemia reaquece polêmica sobre excesso de hospitais na Alemanha é só mandar o PT pra lá que ele termina com esse problema de excesso de hospitais eles roubam tudo é só levar essa esquerda brasileira pra lá que eles roubam tudo acabam com os hospitais lá em 24 horas um estudo de 2019 economista de saúde aconselhava que se reduzisse o número de clínicas no país de 1500 pra bem menos de 600 vocês tem que dimensionar o tamanho da Alemanha o bom desempenho da Alemanha na crise do coronavírus parece ser forte argumento contra mas depois eles voltam pra ociosidade mas você tem que se antecipar no caso do Brasil o que os governos de FHC Lula Dilma e Temer fizeram chama-se crime roubaram 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 e investir em infraestrutura e melhoria da nossa rede hospitalar nada RFI isolamento faz franceses relaxarem na higiene pessoal aumentando o risco de contaminação pelo coronavírus o que salva a gente da fetidão dos franceses é a qualidade dos seus perfumes NHK do Japão governo planeja ampliar lista de países com entrada proibida no Japão vocês lembram que diziam assim não porque os japoneses eles culturalmente são superiores ao resto então eles lavam não e o Japão tá indignado com a China RTP aumento de pedidos de asilo obriga a alojar fora de centros de acolhimento ANSA agência italiana notícias país debate plano que prevê reabertura gradual em 4 de maio Financial Times problemas econômicos decorrentes da pandemia colocam Putin contra a parede já li essa matéria lá né La Vanguardia de Barcelona as medidas para reduzir o confinamento serão analisadas a cada 3 semanas Agência Brasil com pandemia governo a venda a dia venda de ativos da União para 2021 Bom nós vamos chegando no final do programa mas antes eu quero fazer uma pergunta muito simples vocês se deram conta quem fez aniversário ontem? vocês sabem quem fez aniversário no dia 20? dia 21 foi o aniversário da inauguração de Brasília então deixa isso de fora mas no dia 20 e no dia 22 talvez tenha passado batido para você mas no dia 20 e no dia 22 estavam de aniversário são datas que marcam o nascimento de dois dos maiores assassinos da história da humanidade iguaizinhos em tudo no seu ódio pela liberdade no seu ódio pela pela fraternidade pelo seu ódio ao ser humano ontem foi o aniversário do Lênin no dia 20 do Hitler duas figuras nefastas vergonhosas perversas que revelam o pior da alma humana que revelam a que nível a estupidez humana é capaz de chegar Hitler e Lenin e a gente poderia botar junto Stalin Mao são figuras que envergonham a nossa condição de humanos são figuras que precisariam na verdade ser igualadas e comparadas a vermes a esse vírus chinês no entanto olha o absurdo que é vivermos num país onde ainda se tolera o culto ao comunismo como no Brasil alguns países já equiparam o comunismo ao nazismo o que é uma urgência mundial no entanto ontem deputados do PSOL do PT do PDT do PSTU do P não sei o que fazendo postagens louvando e engrandecendo o Lenin e o que eu acho mais assustador vergonhoso patético ridículo e revelador é que o tio Twitter deixava isso passar eu me pergunto o que faz com que o Brasil continue permitindo que excrescências assim continuem acontecendo Lenin é um verme como Goebbels como Hitler é um verme como o anjo da morte é um verme na verdade nós precisamos romper com esse tipo de postura com esse tipo de conduta extremamente passiva em relação aos crimes que foram e são cometidos diariamente em nome dessa ideologia genocida que é a vertente comunista e a vertente de esquerda de um modo geral e você vê pessoas louvando um assassino de modo impune nas redes sociais e ninguém fala nada eu particularmente fico enojado quando eu vejo postagens de deputados de pessoas louvando de qualquer forma atos do Lenin ou da esquerda ou do Stalin ou do Mao ou do Chaves ou do Fidel ou do Che que adorava matar homossexuais e eu vejo que o povo da esquerda vê isso com uma felicidade com um cinismo com aquela cara deslavada com aquela cara de tacho preparada para normalizar o impossível para humanizar os assassinatos cometidos em nome do comunismo ou de uma proposta comunista porque o comunismo nunca vai existir em sua plenitude mas enquanto ele não existe eles vão matando gente, gente, gente e gente se nós formos fazer um cálculo dos assassinatos cometidos em nome da ideia socialista comunista nós passaremos de 300 milhões de pessoas que foram mortas mas eles continuam se vangloriando que autoridade pode existir na conduta de uma pessoa que se vangloria de idolatrar um assassino o que pode justificar a omissão das redes sociais em permitir esse tipo de culto a propagadores do ódio a propagadores da morte eu bloquearia imediatamente se alguém fizesse qualquer alusão ou fizesse qualquer elogio ao Hitler ao Goebbels ou a quem quer que fosse do campo nazista do campo fascista no entanto a esquerda adora os assassinos e mais a esquerda brasileira principalmente mas de um modo geral a esquerda no mundo todo ela tem uma postura eminentemente fascista basta observar que aqui no Brasil os sindicatos de esquerda adoram o modelo sindical que foi baseada na carta do labor do Mussolini aqui no Brasil a esquerda vive uma utopia fascista e uma prática fascista e além do mais continuam disseminando o ódio através da ideologia comunista só para que você tenha bem claro isso ontem foi aniversário de um verme asqueroso que é tolerado nas redes sociais no dia 20 foi o dia de um verme igualmente asqueroso e que felizmente não é tolerado a sua divulgação o seu endeusamento mas eu acredito mais do que nunca que esteja na hora do Brasil discutir a questão da criminalização do comunismo equiparando-o ao nazismo é uma luta longa árdua e que se fará necessária porque não tem cabimento a gente observar volta a dizer que em pleno século 21 existam boçais existam bestas humanas que sentem prazer em endeusar assassinos isso para mim é muito assustador mas isso para mim é muito revelador da verdadeira faceta do verdadeiro perfil do pensamento de esquerda vou encerrando aqui o nosso na hora do café hoje com leite quente com chocolate porque afinal de contas ninguém é obrigado a tomar só café e eu duvido que entre as pessoas que acompanham o nosso programa todo mundo tome café e não tenha outras pessoas iguais a mim que de vez em quando optem por um leite quente com chocolate ou como se diz lá na Serra Gaúcha leite quente com chocolate um bom e abençoado dia fique com o barulhinho da chuva e nós nos vemos de novo amanhã em mais uma edição do na hora do café